Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japim, Bola do Coroado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, Efigênio Salles. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, passa pelos bairros do Japoado. Avenida Rodrigo Otávio, passa pelos bairros do Japoado, passa pelos bairros do Japoado. Tchau, tchau. 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 Na rotatória das letras E pega um trecho da avenida Jacira Reis Parece que na região da pareja Tempo é o tempo que faz. Tempo é hoje desde o truco da manhã. Tempo é a se troca doce do Mâcho. Tempo é a se! Tempo é o trem. Tempo é o trem. Tempo é a se. Tempo é o trem. 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 Amém. Eu estou com medo de comprar o Dom Pedro. Essa aqui é a Avenida Pedro Teixeira. A Avenida Pedro Teixeira. Entramos na Avenida Coronel Teixeira que dá acesso a praia e bairro da Ponta Negra. Entramos na Avenida Coronel Teixeira. 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 Amém. 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 Estamos na avenida do turismo. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Liga o bairro da Ponta Negra para ver o Porto Internacional Eduardo Gomes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.